Música Irwin Henrique Chinaglia Dirigente Cosme Henrique e Sandra Barreto Coréado Aperilson Sousa Nome Vinícius Fernandes e Márcia Alves Marisa Feminona Laiana Cristina Marisa Masculino Felipe Olivier Repertório Música da entrada, sinfonia, atrofina Apresentação Grãos do Fale Rock Sinfonia Música que esparida dos músicos Brancones da Bahia Jornando Música que esparida dos músicos 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 O que é isso? 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 O que é isso?